Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal que nos segue no Programa Play, mais um episódio hoje, é o primeiro da segunda temporada, estamos mudando a temporada hoje, já foram 30 episódios na primeira temporada, hoje nós estamos na segunda, e para a gente celebrar, aqui um convidado super, super especial, espetacular, mais ainda porque é um grande Santista, fiquei sabendo disso, fui pesquisar, um grande, isso já resolveu. Santista, 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 Voltando ao Blues Já falamos bastante Esse tempo aí da música Brasileira Já tivemos um Entrevistado lá da Espanha E do Blues é o Terceiro Convidado que vem falar de Blues Com a gente Já tivemos aqui o Igor Prado O Nuno Mindeles Temos hoje o nosso querido André Cristóvão Que é considerado um ícone Brasileiro Na história do Blues aqui no país É um cara que Vive o Blues, colocou sempre A vida toda do seu trabalho aí em cima do Blues Conhece profundamente o Blues E tem Laços de amizade Muito antigos Com pessoas do nosso ciclo de amizade Aqui em Mopoca Então estamos muito felizes de poder estar falando com ele Pois durante a Live a gente vai explicar melhor isso daí Marinho Olá a todos É um prazer estar aqui mais uma vez Dessa vez com o André Cristóvão Que tenho certeza que vai Esclarecer, contar muita história Legal pra gente aí sobre O Blues Eu particularmente Não sei se eu posso até começar Aqui, André Uma curiosidade que eu sempre tive A gente, nós quatro Que temos mais ou menos a mesma idade A gente cresceu ouvindo Jimi Hendrix Eric Clapton Pink Floyd Tudo, tudo isso E no entanto O Blues demorou pra pegar no Brasil Quer dizer, o Blues só foi Por assim dizer No fim da década de 80 Com o seu disco Com o pessoal do Blues Etílicos Aquele famoso festival que teve Que passou por São Paulo O Ribeirão Preto Aquilo ali foi uma Uma sacudida legal Num cenário que praticamente Não existia Ou pelo menos não aparecia E na década de 70 A gente tinha um monte de grupos De rock progressivo Bandas muito boas Inclusive Quer dizer Na sua visão Por que você acha que demorou? Porque as coisas Rolavam ao mesmo tempo O som progressivo E o Blues lá fora Nos Estados Unidos Na Europa Ele sempre acompanhou Essa tendência Porque era Música jovem em geral Olha Boa noite a todos Boa noite a todo o pessoal De Mocoque Que está assistindo Os meus queridos João Elias, Cidinha E o André Que eram meus vizinhos Em São Paulo Quando eu morava na Pompeia Blues Pra mim Entrou muito cedo Na minha vida Eu me considero Uma pessoa Extremamente musical Mas com extremas dificuldades Com a guitarra A guitarra não veio Com natureza pra mim Ela não caiu no céu Pra entender A própria matemática De um instrumento Eu fui estudar Música Então eu aprendi Música Eu aprendi violão clássico E eu tentava tocar Que fosse Beatles Que fosse tocar A introdução De uma música do Yes Ou do Emerson Black & Palmer Porque eu também Em função da minha idade E da música Que eu cresci ouvindo Dos amigos Que eu tinha Ouvir Emerson Black & Palmer Yes Genesis Gentle Giant Em 72 73 Fazia parte Do meu convívio social Mas o que me levou A querer ser músico Foi ouvir o Cream Tá E o que é um paradoxo Porque eu hoje moro Em Govan Que é onde o Jack Bruce Nasceu E foi ele Uma das pessoas Que me Disse sobre clássico Que seria interessante Eu vim pra cá Mas ouvir o Cream E eu não conseguia tirar A Sunshine of the Love Nem o Riff Então Quando eu comecei A estudar um instrumento Eu tinha uma formação erudita Eu tive Ear Training E tudo mais E tal Quando eu aprendi A primeira desenha De Pentatônica Sérgio Amaral Grande fotógrafo brasileiro E tudo mais Também meu irmão De criação Me deu um disco Por causa do Eric Clapton Que eu tava fissurado Em Cream Eu falei Clapton toca nesse disco Ele me deu London Session Que tinha acabado De sair Com Howling Wolf E o Clapton E o Steve Winner With Charlie Watts Bill Wyman E o guitarrista Do Howling Wolf Que era o Hubert Summen E pela primeira vez Na minha vida Eu pus um disco E eu conseguia Achar as notas Sem ter uma partitura Sem nada Eu simplesmente Me senti muito à vontade Com aquilo Então O trio que a gente tinha Na época Que eu tava aprendendo A tocar com dois violões E um monte de De lata De biscoito E um pautinho Fazendo papel de pombo Que era o Paulo Zimmer Com o Nelson Brito Pois fundaram o golpe E nessa época Ainda não tinha nome Mas é o que veio A ser o Fico ou Pico A gente tocava Na minha casa Na Santa Cecília Todos os fins de semana Ou todos os fins de semana Que a gente podia estar à noite A gente ficava tentando Fazer coisas Tocar sons E tudo mais A gente cresceu Aprendendo junto E plus Foi algo Quando eu aprendi A estrutura Já Com alguma Desenvoltura Do instrumento Eu aprendi Muito rápido Tá Eu digo que Eu não era Natural com o instrumento Mas uma vez Que eu entendi A lógica dele Eu desenvolvi muito rápido Com dois anos Eu tava tocando Ao vivo E com Com 17 anos de idade Eu tava Eu era profissional Em 76 Eu comecei a tocar Profissionalmente Fim de 76 Fim não Em 78 Eu já tava tocando O tempo inteiro Mas em 76 Em 77 Já comecei a tocar Profissionalmente Então O que fica Interessante É que O que eu sabia Tocar bem Era blues Então A gente foi Pra esse lado Tínhamos um cantor Chris Skeps Que depois Veio fazer parte De uma banda De punk Super famosa Em Londres Cox Perl Ainda bem Que eu lembrei o nome Mas ele era O cantor original Do Ficou Pico O primeiro show Que a gente fez Juntos Profissionalmente No falecido Calabar Ele foi Cantou super bem Na segunda semana Quando a gente voltou Ele não foi Aí eu virei cantor Virei cantor Eu sabia as letras Eu tive que cantar Por louco Porque a gente Tocava outras coisas A gente tocava Rolling Stones A gente tocava Pink Floyd A gente tocava O que sabia tocar Muito importante Mal tocado Tá Mas o parâmetro Era outro Não tinha internet Pra você colocar um vídeo Do Pink Floyd E saber que Another Break on the Wall Estava errado Eu não estava tocando Só do disco A música estava Harmonia Bonitinha Estava cantado no tom Mas Eu sei a diferença Entre uma coisa e outra Eu não vou achar Que a gente era Fera A gente teve muito palco E o palco Deu a gente um know-how E uma sensação De dar vontade Fazia com que a gente Posteriormente Quatro, cinco anos Depois Tivéssemos uma desenvoltura E tivéssemos acostumados A improvisar E sair tocando qualquer coisa Que a gente tivesse Uma breve noção Com a respeito Então plus Eu toquei Porque era mais fácil Pra mim Eu tive uma intimidade Maior Quando eu fui pro clã Em 76 Já tocava Em 76 Eu tive aula No clã Por quase quatro anos Com o Cândido Certo Cândido Certo Fundou o Dalma E o Cândido Tinha morado em Chicago Por alguns anos Com a família E ele tinha Fitas de robo Ele gravava Das rádios Então ele que me apresentou Não tinha disco Pra comprar Importante lembrar Que em 73 74 75 Você acharia Algum disco de blues Do Vivi Kim Novo Mas os antigos Da IBC Danil Não tinha Não dava pra você comprar Você não achava Não tinha Sebo O Bob tinha dois anos O Barato Sopins Tinha um Tinha o Eric Discos Que eu descobri Discos depois Mas não tinha onde Comprar esses discos Né Então Através Esse cassete Que o Cândido Me fez Eu ouvi Shuggy Ott Michael Plumfield E Bibi Kim E eu decorei Essas músicas Eu tirei todos os solos Nota por nota E intuitivamente Cada vez que eu ia Improvisar uma música Que não era No tom que eu tava tocando Eu não me preocupava Eu tocava Eu já tinha transposto Mecânica da guitarra Tem isso Se você tá tocando Um blues em cima Você vai tocar E só move Um tom e meio Pra trás Você tá em casa E toca a mesma coisa Não vai ficar igual Mas aí fica bom Então Eu aprendi a improvisar Muito cedo Né Porque Era mais fácil Eu tocar alguma coisa Que eu conseguisse organizar Do que a facilidade Que eu tinha Pra tirar a música De risco Nunca foi uma coisa Que eu vinha A ter Na minha primeira formação Quando eu fui Para os Estados Unidos Estou fazendo um apanhado Quando eu fui Para os Estados Unidos Em 1980 Eu já tava Eu já tinha feito Um ano e meio De faculdade De composição e regência Então minha leitura Era boa Meu conhecimento De harmonia Era legal E eu entrei No DIT E eu andei Muito rápido O Ulisses Rocha Meu querido amigo E parceiro Não, você vai para os Estados Unidos E quando você voltou Você era Preto Disfarçado de branco Tocando e cantando blues E eu fico ao pico Quando eu voltei pra cá A gente teve Uma primeira formação Com o Antônio Bell Cantando E Tinha um pianista Mas durou assim Um show Que ele não tinha Teclado pra carregar E aí Eu fico ao pico Começou a tocar Na noite paulistana Em 82 Pra 83 E a gente chegou A tocar 4 5 noites Por semana Com repertório De blues Fico ao pico Nesse período De 82 Até 84 Quando a gente Veio pra Europa Eu já tinha Mais de 150 temas Eu sabia Todas as letras de cor Eu improvisava Qualquer uma delas Alguns solos Eu tinha montado Outros solos Eu sabia Do guitarrista Porque eu gostava De mencionar Como um ponto de partida Pra alguma ideia Mas eu já era formado Em música Já era veterano Já tava gravando Dingo com o João Eduardo Canônico Já tinha gravado Com produção Do Rogério Do Rogério Do Prá Rogério Não Com o Rouria Do Prá Já conheci o Alaor De estúdio O Alaor Neves Que veio gravar Mandinha Depois Então Nós tínhamos Uma cena Da banda Muito forte Tocando blues Na noite paulistana E um detalhe Pra vocês Que são curiosos Como é que Era possível A gente Tocar blues E ter plateia Porque em 81 Em 80 Morreu o John Lennon Então quando a gente Chegou aqui Em 82 Tinha Todas as bandas Da noite paulistana Tocavam Beatles Tinha Comitato Tinha Rock Memory Todas as bandas Excelentes E o repertório Principal era Beatles Então a gente Chegava E falava assim Olha nós vamos tocar Uma música De Lennon McCartney E Morgan Field E tocava Ruti Ruti Man Nós vamos tocar Na noite era a banda Que tocava Só os discos piratas Dos Beatles Que não era discos pirata Nenhum Apesar de eu ter Uma grande produção De discos piratas Dos Beatles Eu e o Nelton A gente tocava O que a gente Queria tocar Tocavam os clássicos Do Rock and Rock Os Beatles gravados O Lobo de Toven E essas coisas assim E a gente fazia Uma versão Lissérgica De Come Together Eu acho que a gente Tocou algumas vezes Mas eu nunca me preocupei Em tocar Beatles Tinha gente tocando Isso muito bem O Marcos Campagio Talvez o maior Vitomaníaco O maior especialista De Beatles Que eu conheci na minha vida Ladrinho do meu filho Mais velho Ele já falecido Ele tocava todas Essas músicas Até ao contrário E por respeito a ele Eu nem usava Mexer nisso Não, isso está resolvido Com o Marcos Se alguém quiser ouvir Tocar Beatles Tocar Beatles Vai ver o Marcos E a gente toca o que toca A gente era uma banda De blues Com um pé muito forte Da origem No golpe de estado Eu fico o Pico Então não era leve A gente tocava forte A gente tocava pra fora Improvisava muito Então antes de eu gravar O Mandinga O golpe já tinha voltado De Londres em 86 Eu fiquei só Até o final de 84 Quando eu voltei Eu fui parar no Kid Vinil Tive que começar A compor pro Kid Vinil Eu entrei no Magazine No lugar do Faísca Porque o Daniel Guedes Ficou doente O Faísca foi cobrir Ele saiu Depois de duas semanas Eu entrei Fiquei um mês Saí Entrou o Ronaldo Páscoa E Quando acabou o Magazine O Kid montou uma banda comigo Que virou o Heróis do Brasil Roberto de Carvalho Produziu o disco E aí eu compôs Todo um material pro Kid Que era Rock, rockabilly Mas tudo com estrutura De blues Tocada de uma maneira Mais pop A produção do Roberto O disco deu muito certo Vendeu bem pra época A banda implodiu Uma certa altura Do campeonato Iria ter um segundo disco Até teve Eu tava preparando Em compor Esse segundo disco Aí o Roberto e a Rita Me chamaram pra entrar na banda Meu querido Os rolox Me chamam pra entrar na banda Você não vai Falar Não, sabe o que é? Eu tenho uma giga alternativa Não vai acontecer Então entenda No disco do Kid De vinil Tem carne de pescoço Sem whisky Sem uma baby E N.P. E N.P. Blues Que na minha É do O J.P. Willis Que tocava no Coqueluche Compunha com Pro Coqueluche Era a batéria E canta E compunha as músicas E letras Então Eu tinha mais uma também Se liga meu chapa Então eram quatro músicas Que já eram blues Aí eu compus Para com isso E a Rita gravou Também era um blues Gente, ele fez Mais cara de rock A gravação dessa música Tava o Lee de baixo O Geo de batera Sérgio Dias Numa guitarra Eu tocando slide E o Roberto de piano Minha primeira gravação Com a Rita ali Gravando uma música Minha Tocando slide Com o Roberto Que tem ouvido absoluto O Sérgio Que tem ouvido absoluto E o Bugue Canazio Que tem ouvido absoluto É pouca Até pouca pressão Quase uma hora Então Antes do Mandinga sair Ele não nasceu Tipo, sabe Eu não levantei de manhã E pariu o Mandinga Eu Eu tinha dois anos e meio Compondo em português E a razão De eu compor blues Em português Foi o fato De que Um dia eu tava Tocando uma música Super engraçada Do 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 BB King Traduzindo Pra todo mundo entender Eu te dei um Ford novo Você quer um Cadillac Eu te paguei um jantar De 20 dólares Isso em 65 Era como se fosse um jantar De 2 mil reais Hoje Você agradeceu O aperitivo Eu te deixei viver Na minha mansão Você disse que parecia Uma maloca Eu te dei sete vidros Agora você quer me dar eles De volta E Uma pessoa virou pra mim Vamos casar Falei assim Pô, por que você toca Essa música tão triste Aí eu olhei E falei assim Cara, eles não estão Entendendo a letra E a primeira Que veio Por causa disso Foi uma conversa Até com André Midani Eu tava na UAR Nessa época 86 Ele falou Andrézinho É simples Tudo isso que você tá falando Essas elecurações Todas são uma merda É tudo uma coisa de merda Plumas e cinturras pra baixo Se não falar de sexo Não fizer as mulheres Mexerem na cadeira Teu blusa é uma merda Vai pra casa E pensa nisso Numa semana Com piscada de pescoço Sem uísque Sem uma baby E aí não parei mais Uma dica De toda essa De toda essa incubação Eu engravitei do blusa Em 86 Quando eu comecei A trabalhar pro kid Compor pro kid André Nessa época aí Como é que é Fazer um estúdio Com o Roberto E com o Mug Como é que é Trabalhar com eles Assim Se a gente aprende muito Sofre muito Você é santista, né? Sou Então imagina Que eu era o Edu Chegando pra treinar Com o Dorval Com o Coutinho O Mengal E o Pelé E o Pepe te olhando Pra saber se você sabia Bater de esquerda Você tá entendendo É a mesma coisa É a mesma coisa É Que fique claro Pra quem Ainda não ouviu dizer isso O Roberto Carvalho É o maior gênio Da Da música pop brasileira Verdade Não tem O segundo Passa Sem anos luz Primeiro que ele tem O melhor Instrumento A sua mão Que é a voz da Rita A Rita canta Como Se eu for falar Só sobre Rita e Roberto Aqui eu falo Uma hora Só pra explicar O que é o fenômeno De estar em estúdio Com eles Tá? Sim É fora da casinha Ele ouve tudo Ele sabe tudo Ele entende tudo E o Mug É a mesma coisa Dentro da questão técnica Então O Mug Foi nosso convidado Aqui É Nós fizemos um com ele Ele É Ele é apaixonado Nós temos um projeto De eu ir a Los Angeles Quando eu puder Pra gravar com ele Eu vou entrar no estúdio Eu Uma guitarra E ligar direto na mesa E falar assim Vamos criar um disco Tamanha a minha confiança Que eu tenho nele O Mug Nessa primeira gravação Isso é uma coisa assim Que eu Eu sou assim Eu trabalho pra música Meu ego como músico de estúdio Não existe Porque eu queria ser músico de estúdio Eu nunca quis ser artista solo Eu nunca quis cantar Queria fazer o segundo Nos discos do Kid Os backings são todos meus Nem polícia Nem bandido Do Uobi Que é o Catalão cantando Os backings são meus E do El Shaker Então Eu nunca quis Ser frontman Tá Isso aconteceu pra mim Foi um plano Agora A gente tava gravando E eu tava usando Um amplificador Um Jim Kelly Que o John Sur Tinha arrumado pra mim Ele e o Lud Maravilhoso De novinho Tinha um som maravilhoso No estúdio E eu tava usando Um tipo de drive Pra que eu pudesse Tocar com o slide Com mais precisão Na afinação Eu tava ali Tocando Bacana E tal E o Acabamos Acabamos Que o Mug Virou pra mim A gente resolve Fazer mais uma vez Mudou alguma coisinha ali Aí eu Falei André Você pode tirar um pouco A compressão Do teu aparelho Ele falou Ele falou Isso com a gente É Ele falou Eu falei assim Compressão do aparelho Eu olhei Não tinha nenhum pedal De compressão Que eu tinha um MXR Mas eu não tava usando Eu não tenho nem ideia Do que seria a compressão Do meu aparelho O grau de compressão Do meu overdrive Seria talvez Mas eu não sabia Eu falei Mug, vamos fazer uma coisa O que que é Eu falei Vem aqui Ele falou assim Eu vou sentar aqui Do lado do amp Eu toco Você mexe Do jeito que você fala Que tá bom pra você Tá bom pra mim Ele regulou Tocou Eu perdi muito Do sustento que eu tinha Então significava Que eu teria que trabalhar Com afinação Lembre-se Eu tenho que trabalhar Com o slide Que é um troço Que você afina Com ele O Roberto E o Sérgio Tocando junto E o Sérgio Com um som pesadíssimo Eu falei Eu tô bem arrumado E a guitarra afinada Em sol Aí a gente gravou E Cara, eu juro por Deus Eu não tenho As bases abertas Mas É estupidamente afinado Que eu toquei E aí eu descobri Que o tom que Deus Me deu na guitarra Foi pra tocar slide E se eu passei Naquele primeiro teste Tocando com aqueles Três caras Eu tinha achado Alguma coisa Especial Eu já tinha gravado Slide No 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 Grau de dificuldade E aí Acabou a gravação Todo mundo feliz E tal Ficou uma pausa O Mugi me chamou de canto E falou assim Olha Eu gravo muito em Los Angeles Se eu pedir pro Steve Lay Pro Steve Luca Baixar Compressar A guitarra dele Ele joga a guitarra Na minha cara Porque o som é dele E tudo mais Aí você virou Pra mim Falou assim O som que você puser Eu toco E a gente vai O que for melhor Pra música Ele falou assim Isso é uma atitude De um cara Que vai dar muito chato Nisso A partir de hoje Aonde eu puder Colocar você Pra gravar Você vai tocar Então Eu acho que eu me dei bem Eu acho que eu me dei bem Eu nem lembro mais Quantas vezes que eu gravei Quantas coisas aí O Mugi fez comigo E assim Quer dizer que Quer dizer que o Mugi O Mugi colaborou Na afinação do slide Quer dizer Forçou, né Forçou Forçou tocar com Um grau de concentração E, meu O volume na sala Não era ao vivo, tá Era ao vivo Mas os amplificadores Não estavam com a gente A gente tava gravando Na técnica Tava tudo lá dentro Do estúdio Com outro volume E o que vocês ouvem Na faixa Para com isso Aquele solo Mirabolante É o primeiro É o único take O primeiro A gente tava certo O bom Valeu Foi Aquilo que tá ali É o que tá ali Gravamos com uma base De bateria eletrônica E o gel Veio no dia seguinte E fez a batera em cima Mas baixo Batera Piano do Roberto Guitarra Esse tem que disco Que disco Tá no Flirt Fatal Tá no Flirt Fatal Flirt Fatal É O André Tem um amigo nosso Aqui do Do Blues de Cada Dia Que tá perguntando Se o cachorro Que está no Catarsis Foi uma homenagem Ao cachorro Ou se foi uma ideia Homenagem ao Bob O disco Homenagem ao Bob É Quem conheceu Agora já faz tanto tempo Que não faz diferença Quando eu me separei Da minha primeira esposa Nós não tínhamos filhos Nós dois tínhamos Uma condição Financeira legal Ela tinha perdido o pai Fazia pouco tempo Mas A família dela tava bem Eu tava bem Eu tinha trabalho Mas eu paguei Durante Cinco anos Uma pensão De 600 dólares Por mês Pro Bob O Bob 600 dólares por mês Eu morri Com Mas com uma Marana de creio do mundo Porque foi a única maneira Porque ele virou Filho da gente E Naquele dia Ela foi a gravação A gente já tava separado Há Três anos Eu pedi pra ela Levar ele no estúdio Eu não conseguiria Tomar conta dele E E do E do E fazer o que eu tinha Que gravar Aí quando ele tava lá Eu Eu não sei porque Eu resolvi que Eu queria que ele Latisse numa música Ah sim Tinha uma música No catar Que era Como é que é o nome? Eu me lembro This morning Looking like a Shoe and Bone Blues Né? Que eu tinha composto Com Um Um fim de noite Com o diretor da Gibson Que tava hospedado Na minha casa O Robert Poucas E aí eu compus Estou em Bone Blues Essa música acabou Ainda apareceu No Jô Soares E aí eu resolvi gravar E Eu queria que ele Latisse E ele tava tão feliz Se ele tava do meu lado Que ele não latiu Ele era muito quieto Aí Ela fingiu que tava chorando E apontou O primo O irmão O primo O primo É o primo Irmão Do Oswaldo Malaguti A gente tava gravando No Mosh Tinha um Dois microfones E 30 mil dólares Que a gente tava usando Pra alguma outra coisa No alto Né? E aí Eu Apontou pro Pro primo Que tava através do vidro O primeiro barulhinho Que você vê É da unha dele Atacando o vidro Querendo quebrar o vidro Pra matar o vidro Porque ele tinha uma Ele protegia A mim Protegia ela Minha namorada Depois também Andava na frente dela O Pox já tem isso Ele escolhe a pessoa Que é a mais frágil Na matilha E ele anda na frente Então Você vê que no final Do latido Ele vê que tá Todo mundo rindo Aí ele fica Vamos Não é pra matar ele Ele é bom Ele é bom Precisa matar o primo A Cidinha A Cidinha Não Ele fala aqui No disco Que esse disco É uma homenagem Ao Bob Ao filho de quatro patas Que ele tinha É Ao meu filho de quatro patas E aí eu tive Olha que engraçado A gente fez um programa A gente já tava separado A gente fez um programa Quem foi filmar isso? Foi a Globo Nossa A gente viu Globo Repórter Foi filmar A relação das pessoas Com cachorros E aí O Bob Saiu em tudo Quanto era revista Quanto era lugar Revista de moda Saiu o Bob Entrevista por causa Da separação O Bob tava nas fotografias E aí ele apareceu No Globo Repórter Em 99 Tem toda a história Da maneira com que ele passava Uma semana comigo Uma semana com ela E tudo mais Ele era filho Ele foi tratado como filho Até o fim da vida dele Ele morreu com quase 12 anos E ele era meu filho E aí No Globo Repórter Tinha um outro Um outro rapaz Uma outra criança Que tinha um problema E que só sarou Porque uma boxer Fez companhia pra ele E ajudou ele Nessa transição Ele teve uma vida normal Isso foi o ar Um belo dia Passou um mês Um mês e meio Eu acho Eu tô passeando com o Bob Porque eu entrava com ele no banco O cachorro não entra no banco Ele entrava no banco Porque ele era amigo do segurança Então eu entrava com o médico E ele ficava com o segurança na porta Quando eu saquei Tinha uma pessoa brincando com ele lá fora Ele falou Meu Esse cachorro é o cachorro mais lindo Que eu já vi na minha vida E aí o segurador falou assim É famoso Tava no Globo Repórter Semana passada Falei assim A minha também A cadela que foi do meu irmão É ele Eu falei É Que coisa que a gente precisa se ver Então rolou o romance dele com a cadela E eles tiveram uma ninhada muito grande A gente ficou com um branco Ela ficou com um branco Deu pra uma amiga dela Não lembro Não vou lembrar o nome dele Gregório Gregório Mas ela era fã do Gregório Barros Então virou Gregório E aí eu nunca mais soube de nada Me casei Por volta de 2003 2004 Casei em 99 Segunda vez 2003 2004 2004 A gente tinha Duas gatas persas Montar o gatil Da mãe dos meninos De Bengal Aí a gente precisava Dar as gatas Pra alguém Porque os Bengals com persa Não iam funcionar E aí apareceu A mãe A dona Pra quem a gente deu as persas Sabendo da história do Bob Ela apareceu Com um filhote de boxer A cara do Bob Falei Onde você conseguiu isso? Falei É uma vizinha minha Que mora aqui E tudo mais Aí ele começou A andar em casa E a cheirar as coisas Falei Parece que voltou Tá aqui de volta Não é possível Mesma conduta A mesma maneira De andar do meu lado A mesma maneira De querer dormir No mesmo lugar Que ele dormia O outro dormia na cama Falei Pô Deve ser a reencarnação dele Aí eu Não tava conformado Eu liguei Pra levar a criança Do meu filho pra escola Um dia Falei assim Escuta Eu moro ali em cima Depois da Pica da Pedra Tem ali chegando Na nota da Pompeia Eu falei assim Não é possível Você pode me levar lá Eu peguei o carro Levei lá até em casa Ela me mostrou O Bob é neto do Godard Aliás, o Godard é neto do Bob Neto do Bob Neto Aí eu fiquei com ele Também durou mais Sete, oito anos E então Assim, a minha relação Com boxe Era uma coisa Até hoje Eu não Em função da tipo de vida Que eu levo aqui Eu não posso ter animal Tive um gato Chururú Que é também Outra paixão da minha vida Durou também Sete, oito anos Não dá pra ter peixe Eu não posso Eu moro sozinho Meus filhos têm uma vida independente Eu não posso simplesmente Largar um bicho Eu não consigo conceber E deixar meu bicho Num canil Num gatil Durante 15 dias Porque eu tenho uma sequência De shows pra fazer O que hoje também não é problema Porque eu não pretendo Mais fazer isso Mas por outro lado O cara Não dá Eu criei boxer Viu Ah, então Você sabe Teve uma época Eu tive um Um boxer Chamado Dexter Gordon Bom gosto Né, cara Bom gosto Que era Muito bonito Nós estamos falando A torneia Derivou agora Pra boxer Então eu vou dizer Que eu já tive um Que era amarelo E caramelo E branco Chamava Boris Que era o Boris Becker Lógico É E hoje eu ainda tenho um Que é preto e branco É lindo Esse chama Timão E o nome dele Completo É fiel Você transformou esse box Em um péssimo Padreador Né, cara Quem é que vai querer Um balanqueiro em casa? Ele é o Timão Ela é linda Timão de navio Né Ele é um bom Não associa Não associa Com a ZL É da cadeia Isso, cara A Cidinha A Cidinha Tá falando Que conhecia Que lembra do Bob Lembra Lembra Do Bob E da Pensão Pensão também Nós somos Nós somos todos Adoramos então A raça box A raça é maravilhosa Eu amo Bicho Aqui Você conhece Isso aqui, André? Você conhece Isso aí? Não, o que que é isso aí? Antiga Turiaçu 2019 Isso Atual Nessa Itália 419 É Não, então Eu saí de lá Antes que acontecesse A tragédia, né? Mudaram o nome Da rua Não, mas ainda A placa Traz dois nomes Eu acho muito bonita Porque o palestra Itália Ele foi violentado Durante a segunda guerra mundial E foi obrigado A mudar de nome Era o clube da comunidade italiana Como o Juventus era Pra quem não sabe A história do Juventus Ter camisa vinho É muito vitorioso Que eram dois irmãos Que se fundaram Os dois Eram de Turim Um era torcedor Da Juventus Camisa branca e preta E outro era torcedor Do Torino Camisa vinho Então eles aceitaram Que o nome fosse Juventus Desde que eles jogassem Com a camisa do Torino É, dividiu o negócio É Legal Então a comunidade italiana Eu sou Meu meio Meu nome da minha mãe E da família da minha mãe É Caruso Eu tenho uma relação Com a Itália muito forte E Não tenho problema nenhum Com 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 os times De futebol brasileiro Mas não Eu moro aqui em Glasgow Isso é tão distante Pra mim Isso Sabe Não faz Não afeta mais Porque você não tem Mais ninguém Ligando pra você Quando o teu time Perdeu Não tem o Cacipoleto Me enchendo o saco Quando o Palmeiras Ganha do Santos Sabe Não tem mais O Adriano Grindenberg Enchendo o meu saco Se o Corinthians Ganha do Santos Ou Quem quer que seja Quando o São Paulo Ganhasse do Santos Essa realidade Não existe aqui Aqui eu tenho Uma situação Com o futebol Que é muito drástica Ela é muito feia A rivalidade De Glasgow E Rangers É uma rivalidade Política e religiosa Sabe O Celtics Ele tem Uma descendência Irlandesa E ele é católico É cristão católico E o Rangers Ele é Travou 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 Caiu Uma reação A Escócia Pra cá Não é tão Simples assim É Vamos aguardar Um pouquinho O nosso convidado Tá em Glasgow É um pouquinho Fora Do nosso circuito Tá bem distante Mas deve ter Algum problema Na conexão Nesse momento Mas é interessante Ele falar Do cachorro Do Bobby E etc Porque Você vê que É um cara Que tem Essa memória Afetiva Bacana isso Coisa bem interessante É E o Boxer É um cachorro Muito amigo Muito próximo É Sabe que Falando de cachorro O Boxer É uma raça Que é indicada Pra criança É É Pra acompanhar Criança Pra cego Cego também Cego É Cachorro inteligente Mas é gozado A gente Tá fazendo Um programa De música E acabou Ficando Um programa Do canil Mas é assim mesmo É o blues É assim Improvisação Mas é legal É legal Que a conversa De ele Saia um pouco Do eixo Só de falar Da música Que fica menos Cansativa Até pra ele Porque deve falar De música o dia todo O dia inteiro Eu queria Eu queria ter Perguntado pra ele Não deu tempo Não sei se ele vai Conseguir voltar Na live Mas eu queria Ter perguntado Pro André Cristóvão Como é que é Como é que funciona Hoje Eu sei que hoje Ele trabalha Só como professor De música De dar aula Pela internet E ele falou Tem um monte de aluno É Ele falou rapidamente Que não quer mais Participar de shows Essas coisas Parece que ele Tá na situação Que ele quer ficar Mais intimista Estudando E dando aula Acho que é isso aí É A Magdinha Que tá falando O Dali Porco Magdinha Aí fica meio difícil Hein Você é uma bluseira Uma 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 fiel Seguidora Do Pro Grand Prix Você tem que falar Do peixe A baleia Que tá caindo Que tá caindo Pra segunda divisão O pessoal Vai lá no YouTube Coloca lá André Cristóvano A história do blues brasileiro É um vídeo De 33 minutos Que ele fez Uma entrevista Na Veja No estúdio da Veja Que faz Essa entrevista Ah, voltou Que legal Tô aqui Voltou Caiu André André Nós estávamos Continuando O bate-papo Aqui E eu tava Justamente Falando de uma coisa Que eu ia te perguntar Então já vou Colocar na conversa É Eu gosto Sempre de dar Uma dica Pro pessoal Que tá Tá acompanhando E eu tava Falando de uma dica Que tem no YouTube Pra ver Pra eles assistirem Chama André Cristóvano A história do blues brasileiro Foi uma entrevista Que você fez Na Veja No estúdio da Veja Em novembro de 2018 Que você fala É Você fala Oi Isso E é muito legal Você faz até Uma comparação Do blues Do samba É uma coisa Muito interessante Mas ela não é de 2018 Ela é de 2015 Em 2018 Eu tava morando aqui Ah Então em 2015 Foi um pouquinho Antes de eu vir embora Tá certo Eu devo ter Em março de 16 Em 2015 Eu tinha voltado Eu vim conhecer No final de 14 Até o começo de 2015 Voltei E vim de minha casa E vim pra cá Isso é certo E o que te levou A mudar pra Escócia? Então Eu me separei Antes de vir pra cá Eu já tinha me separado Eu me separei em 2007 Em 2014 Fazia uns sete anos Havia uma discussão Muito grande Que ela se casou de novo Com um cara Eu queria trazer as crianças Então no primeiro momento Isso foi feito De forma errônea Sabe A ideia de trazer de férias E não me devolver Isso foi muito triste Foi muito infeliz Mas graças a Deus Mas graças a Deus Deu tudo certo Em 2014 Nós viemos visitá-los O Pedro resolveu ficar Eu gostei Do que vi aqui Tinha feito Uma turnê Como produtor Marcel Crasco O produtor Dessa Dessa turnê Do Jack Bruce No Brasil Eu estava aqui No quarto do lado Veio ver a produção De um outro show aqui Então ele está aqui Em casa hospedado E eu Nesse trabalho Com o Jack Bruce Eu conversei A respeito de Glasgow Por causa Dessa minha temeridade Com a questão Da violência Do futebol Eu falei Não, não, não É frio É cinza Chove Mas tem As melhores pessoas É o povo mais gentil Da terra E ele estava correto Só que eu gosto De cinza Eu adoro frio E você depois De seis meses aqui A chuva não te incomoda mais A gente até brinca A gente floresce Na chuva Então Eu vim pra cá E eu achei algo Olha Eu morei em muito lugar Gente Além de São Paulo Eu morei em Los Angeles Trabalhei em Miami Nova York Muito Conheço o sul Dos Estados Unidos Conheço o Chicago Conheço muito São Francisco É um lugar que eu gosto muito Morei em Portugal Conheço Paris Conheço Londres E eu nunca imaginei Eu morando em outro lugar Fora de São Paulo Até eu conhecer Glasgow E hoje eu não consigo Conceber a ideia De morar em outro lugar Que não seja aqui Que bom Eu tenho mais Espírito muito grande Meus filhos São bem educados Sabe O subsídio De saúde De transporte Para uma pessoa Na minha condição De 63 anos É espetacular Eu sou cidadão Do Reino Unido Toda vez que eu tenho Explicar isso Existe um movimento Que a Escócia Se separe do Reino Unido E vários dos meus amigos Pensam que isso Seria o melhor Para a Escócia Mas no momento Como isso daqui Ainda faz parte Do Reino Unido Eu sou um cidadão Do Reino Unido Toda vez que eu falo isso Perto de um dos meus amigos Escoceses Eu falo assim É engraçado Eu não sou britânico Segundo eles Eu sou escocês E eu tenho de fato Um apego Por isso daqui Que o único lugar Que eu tenho É pela cidade de São Paulo Eu não me sinto mais brasileiro Quando eu saí daí Em 2014 Eu não gosto De falar de política Porque eu acho Que isso não Não agrega nada Principalmente Para o meu desconhecimento Dos fatos reais Que estão acontecendo Porque o que vem do jornal Não é o que vocês Podem estar sentindo Mas quando você Tem que escolher Entre os candidatos De 2014 E não existe Uma ou outra opção Significa que Você vai ter o risco Com um ou o risco Com o outro E deu no que deu Terminou a eleição E eu pus no apartamento A venda Eu pus a venda Vendi Demorou Vendi só em janeiro De 2016 Eu passei um ano Põendo atrás De vender o apartamento Mas a gente vive pra cá Aí consegui Adiantou rápido A minha cidadania Portuguesa Que demoraria Três anos Demorou um ano E sete meses Houve uma compreensão Muito grande Do departamento De imigração Em função Dos meus filhos O tamanho deles Aqui Em 2018 Eu fui declarado Estação portuguesa E eu tinha o direito De ficar aqui Então não seria mais problema Aí surgiu o Brexit Tinha uma nova documentação Que eu apliquei E foi gratificado O direito de cidadania Do Reino Unido Então André E a música Ela é ativa Bem ativa Como é que é O lance A noite de Glasgow Eletrônica É uma das mais famosas Da Europa O rock and roll Glasgow É uma das três cidades Que recebem os grandes shows Do Reino Unido Então vamos pensar Uma banda grande Gênesis O Gênesis Deve ter feito Londres Hoje ele está fazendo Glasgow Ou faz amanhã Não lembro Mas 250 libras O ingresso Não sou eu Que eu vou sair de casa Para assistir Então Vai ter Birmingham Glasgow E Londres Glasgow é a terceira Maior cidade Do Reino Unido População e tamanho Ela tem uma relevância Cultural musical Muito grande Em janeiro A gente vai ter O Celtic Connection Que é um apanhado De todas as culturas Celtas E escocesas Apresentados Nos melhores teatros Pelos melhores músicos Com vários convidados Internacionais Muito bonito Um troço espetacular Então a música daqui É muito forte E os grandes shows Vem pra cá Eu vi tanta coisa maravilhosa Aqui de jazz Rock and roll E tudo mais Assisti os 50 anos Do Beat Boys Do Pat Sounds Na primeira fila Assisti James Taylor E Bonnie Raitt Bonnie Raitt duas vezes Vi McLaughlin Vi King Crimson Vi Eu vi coisas que eu Nossa McLaughlin eu conheço Desde que eu tenho 20 anos de idade Eu asvelo Conversar com ele Depois John Schofield Mike Stern Scott Henderson São tantas pessoas Que eu conheço Há muitos anos Quando vem Eu vou falar com eles E tudo mais Então é muito gostoso A cena musical De blues É parecida Com o mundo inteiro Tem muita gente Que coleciona guitarra Toca 3 acordes Não sabe improvisar A maioria Só sabe 4 ou 5 músicas Um monte de gente Gostaria de ser o Steve Ruy Bogan Aqui mais o Eric Clapton Steve Ruy Bogan Mais da América Tocam muito mal E meia plateia Vai a essas jams Para tocar O que sabe Então como validade De você ter experiência Subir no palco Legal Musicalmente Não agrega absolutamente Nada na minha vida Então montei um trio Toquei com ele Durante um ano e meio E Os lugares são pequenos As pessoas não prestam atenção Esse trio O pessoal daí mesmo O baixo bateria É o pessoal daqui É o pessoal daqui O Kenny E o E o Miles E Excelente baixista E Miles Tocava em Big Band Leria muito bem Então as coisas que a gente Que eu escrevi para ele Era tudo bacana O Kenny Era mais Do shuffle Mais bola no chão E tudo mais O que dava um equilíbrio Interessante Mas nós nunca conseguimos Tocamos em alguns festivais Mas Gente Eu sou mal acostumado Né Eu toco com 17 anos com o Ziner 10 anos com a Laura Eu to gravando o Balbino Desde 2002 Estamos fazendo um próximo É ruim De achar baterista Que não seja Nesse nível Né É difícil A bateria É a alma Da gru E tudo mais Então Eu sentia muito isso Mas o mais difícil É que você toca Para uma plateia Que não está prestando atenção E aí E vamos falar Valores Eu ganho 60x Para tocar Eu levo Amplificador Pedestal de microfone Meu microfone Mundo tudo Não tenho Rode A pandemia Será que aconteceu O que Com a minha vontade De ir para a estrada Para tocar em qualquer lugar Acabou 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 Você agora está Está trabalhando firme Como Para dar aula Né Você está dando aula direto Meu Eu tenho um curso online Que passou de mil alunos Beleza Eu tenho muito aluno Cara Eu planejei ter 50 Ter mil E você está na tua casa Tranquilo Né Eu tenho Eu tenho um projeto De vida educacional Eu criei uma postila Que faz parte Do grupo de harmonia Né Pro grupo Que eu Pretendo abrir Isso A postila de harmonia Para quem quiser Conversei com o Mozart Que foi meu professor Com o Cândido Serra Que foi meu professor Quando eu era O Mozart É meu professor Até hoje Vai morrer Ninguém sabe mais Sobre música E tá Em nenhum lugar do mundo E aí eu Falando com o Mozart Eu falei assim Cara Tem um monte de coisa Que é sua Que ele falou assim Não É nossa Eu acrescentei dois pontos Você está acrescentando dois pontos Por exemplo Que eu vou dar de graça De graça Porque hoje em dia Nós temos Gente nova chegando Que não tem essa informação Porque não vai buscar Se ela não tiver na internet Para eles E ela não tiver Essa visualização Que tem agora A gente vai perder A nossa uma harmônica A gente vai estar Jogando fora A oportunidade Da próxima geração Ter a nossa uma harmônica Porque a atual Não é nem Não vou Entendo o que eu estou falando Não é uma crítica É um comentário Tem música Que tem dois sons Não é nem dois acordes E aí tem uma groove Tem elevada Tem rap em cima E tudo mais Mas não tem mais Quatro compassos Pode ser Semitom Pode ser Intervalo de uma quarta Um dedo Um dedo Não importa o que é Mas não pode ser chamada De música Não tem estrutura Não tem melodia Harmonia então Nem se fala Não existe harmonia Faz muito tempo Tem uma Uma pergunta Que apareceu aí Junão Do Eric Tá aí O Eric É um Não sei se o Se o André Tá vendo Aí na Não consigo ler Fala pra mim Eu leio pra você Só queria falar Esse O Eric É um guitarrista Aqui de Mococa Que é um Muito talentoso Ele é arranjador E agora com a Com a pandemia Ele tá Ele trabalhou muito Como arranjador Sabe Ele tá perguntando É Como que você vê Essa coisa de guitarrista Influencer De redes sociais Youtube E etc E como ele vê Como você vê O futuro da guitarra Nesse contexto Então Eu vou responder Com uma pergunta Quantos desses influencers Vão ser referência Artística Nos próximos 10 anos A gente vai ter que observar Tá Alguns dos caras Que tem Conteúdo de guitarra São espetaculares São espetaculares Eu assisto Eu gosto muito Do Rick Peato Um excelente professor Ele busca informar As pessoas São muito legais As entrevistas Com os artistas Que ele faz São muito esclarecedoras É muito bom Tem o ponto de vista De ele ser fã Então é legal Ele perguntar Sobre o Ron Carter Que eu conheço Para o Pat Metini Que eu conheço A entrevista Com essas pessoas É muito Muito lucidativo Eu gosto Eu tenho Algumas pessoas Dessa área Que eu sigo Agora O Robin O meu professor Que disse Então O guitar tojo Dele é muito legal Mas essas são pessoas Que já estão provadas Como bem sucedidas Eu vi que tem uma carreira De produtor Que ele não precisaria Estar fazendo isso Você tem o Robert Fork Eu conheci o Robert Em 40 anos atrás Pessoalmente Já tinha ouvido ele No disco Do Johnny Mitchell Eu sabia que eu tinha tocado Na turnê do George Mas vestia registro Em áudio E as pessoas Tem um diferencial Muito grande Alan Alan Hines Guitarista de Los Angeles Também Que foi do dia De 84 Também é um cara Que tem um conteúdo Muito interessante Country Trap De Nashville É legal Jim Campilongo De Nova York É um guitarista espetacular Todas as pessoas Têm uma carreira Ao vivo Tudo mais Eles simplesmente Foram para a internet Pela necessidade De se manter ativo De trazer alunos De trazer conteúdo Para poder sobreviver Durante A pandemia Você vai perceber Uma diminuição Na exposição Dessas pessoas A partir do momento Que elas puderem sair Para tocar Em larga quantidade Já está acontecendo Na América Então Agora Tem muita gente Dando aula Porque sabe E Eu não tenho Direito De criticar Ninguém Eu não tenho Direito De impedir Ninguém Que aprender Alguma coisa De passar Adiante E cobrar Por isso Mas onde surgem Muitas opções As surgem Aproveitadores Eu não sei Nenhum Não vou te dizer O nome de ninguém Que eu acho Que é aproveitador Mas Há uma necessidade De discernimento De quem está buscando Alguma coisa De saber o que ele quer A primeira pergunta Que eu vou fazer Que foi feita Para mim Para mim Contar a história Quando eu ouvi o Kring Eu queria tocar contrabaixo Porque eu adorava o Jack Proust Porque a voz do Jack Proust Era uma coisa encantadora O Jack Proust Tocando era uma coisa encantadora Era revolucionador E Eu queria tocar Com o Jack Proust E aí o Sérgio Amaral Veio para mim E falou assim Se você for tocar baixo Que nem o Jack Proust A chance de você Tocar com o Jack Proust Não existe Porque dois baixistas Não tem uma banda Não vai ter Aí eu falei Pô, então Vou ter que tocar a guitarra Como eu tinha A única coisa que eu tinha De contrabaixar Numa paleta heavy Foi o Fasca Mas você já foi Tocar com o Jack Proust Então? Não, não Eu viajei com ele Fiquei com ele Uma semana Em São Paulo E o resto da turnê Eu não fiz Mas trabalhei com ele E sou amigo Ainda hoje Da esposa dele Do novo namorado dela Que é aquele clássico Gente boníssima Saí para jantar com ele Outro dia Antes da pandemia Acho que agora Eles estão nas Ilhas Canárias Ele tem casa lá O X da questão É o seguinte Você vai procurar Um professor Para suar como quem? Você quer suar como você? Procure alguém Que te ensine música E aí com a música Que você conhecer As possibilidades musicais Que você tem Você acha que o caminho É a tua personalidade Aprender a escutar E a reagir São cinco notas Que existem em toda a cultura mundial Mas o shape dela não é musical Legal Próxima frase Uma dica Todas as notas Entre uma e a outra E a outra varia Todas podem Aquilo é uma rota É só uma informaçãozinha É só um caminho Para quem não enxergou Aquela pentatônica está ali Ela saiu de uma escala De um modo maior Você tirou duas notas dela Ela não tem mais intervalo De semitom Aquilo é para você Enxergar mais fácil É quando você aprende O alfabeto Você aprende primeiro as vogais A pentatônica São as vogais Aí quando você quer Construir uma palavra Você vai usar as outras letras As outras constuantes E quando você quer Contrair uma sentença Você não sai criando sentença Você ouve as pessoas Mais maduras Falar em seu pai Sua mãe Sua avó Seu avô Seu professor E quando você quer Contar uma história Você lê Você lê livros Que é o nosso caso A gente ouve música De gente que sabe O que está dizendo Se você vai ouvir Uma música com dois acordes Ou você vai Você vai estar contido Num universo Dos acordes Se você quer Estar contido Num universo Do blues tradicional Você vai estar contido Em um acorde Dois acordes Três acordes Dependendo da situação Se você quer Expandir dentro do teu blues Você precisa ouvir Lester Young Você precisa ouvir John Coltrane Você precisa ouvir Miles Davis Você precisa ouvir Bill Evans McCoy Tyner Você precisa ouvir Thelonious Monk Aí teu blues expande Aí você tem O vocabulário Você tem uma erudição Ah não Mas eu gosto de blues Pensatão e tudo mais Então Você sabe Você tem sucedido Porque igual Olha Existe um fenômeno Existe o blues Que a gente cresceu Como vocês disseram Para mim O Hendrix O Clapton No começo dos anos 60 70 e tudo mais Que eram extremamente Influenciados pelo blues Dos anos 50 O blues elétrico Mandy Waters Lighting Hopkins Howling Wolf Essas coisas São muito importantes Legal Mas a partir do momento Que surgiu Steve Ray Wogan A quantidade De clones De Steve Ray Wogan Está numa proporção Ao Hendrix De 100 Para cada um E agora Existem os clones Deles Que estão No momento De rede social Que tem Um milhão De corpos Esse carão Eu não me incomodo Com John Mayer Sendo um grande Compositor E um grande Frontman Me incomoda Que as pessoas Tentam tocar Querem ele Sem entender Que ele Dito isso Por quem quiser ouvir Ele tem um fundamento No estilo de tocar De Steve Ray Wogan Ele tem Que tem todas as pessoas Que influenciaram O Steve Ray Wogan Você não gosta de Steve Ray Wogan Eu gosto Só que se eu tivesse Ido Atrás dele Quando ele surgiu Eu já tinha uma carreira Quando ele surgiu Primeiro disso A gente já tocava Toda noite Eu trouxe o repertório Se eu tivesse Iido por aquele caminho Eu tinha quebrado a cara Eu ia ser mais um Vocês imaginam O que era o problema Que o amplificador Que eu usava Desde que eu voltei De Londres Era um Fender Blackface Aí eu comprei um maior Aí o Steve Ray Wogan Aparece usando Dois Fenders Super Que nem eu estava usando E o Maestrato Velho Que eu tinha Porque desde que Voltei dos Estados Unidos Em 81 Eu não sabia Que existia Aliás Eu sabia Que existia O Steve Ray Wogan Mas ele não tinha lançado Disco Porque eu gostava Do Fábio O Standard Version O nome dele E na entrevista Da guitarra De 80 Ele falou Eu tenho um irmão Mais novo Que toca muito A guitarra Se eu tivesse ido Por aquele caminho Se eu tivesse buscado Aquele tipo De sonalidade Toda e qualquer Possibilidade De ser inventivo Porque é muito sedutor O som dele Muito sedutor Então era assim Ele usa esse pedal Esse amplificador E essa guitarra Eu não quero mais Eu não quero somar Como ele Só de ter aquele equipamento Que eu tinha de antes Você já fala Ah, você está na onda Do Steve Ray Wogan Eu falo Não, para com isso Em 83 Eu já tinha Sete anos Tocando blues Na noite Então não é Não é novo Você não gosta Honestamente Eu não gosto Do primeiro Do segundo Do terceiro E do ao vivo Eu acho que são discos Extremamente comuns Agora o quarto disco Em step É uma obra-prima É quando ele atinge A maturidade Como compositor E ele deixa de suar Daquela maneira Em que Ele precisa Não é uma grande Elocuência barata É como se ele tivesse Uma necessidade De expurgar Tanta coisa Dentro dele E quando chega No windstep É só música Não tem Aflição Não tem desespero Não tem delírio Da droga Nem tudo mais A vitória dele Sobre todos esses problemas Está registrada Naquele disco Para aquele disco Para mim é muito especial No resto Eu não tenho paciência Eu vi A Riviera Paradise É uma coisa De louco Aquilo vem da alma A música É Não, mas o disco É inteiro Sabe Caught in the Crossfire Aquilo é maravilhoso Insisto por outro O disco é muito bom É muito bom Ele tem momentos Start Swing No segundo disco Tudo sendo Weather Era uma grande música Mas Tem um show dele Em Austin Que o Buddy Guy Me deu uma cópia Em VHS Em 90 E era muito impressionante Então Tem isso A resposta Como é o nome Do guitarrista Desculpa Não lembro Eric Eric A grande resposta É o seguinte A gente precisa orientar As pessoas Para encontrar dentro de si Aquilo que elas querem dizer Porque o blues É um tremendo De um veículo Ele permite Que você extravasse Emocionalmente Tantando e tocando Com mais veemência Do que rock and roll Você precisa ser muito bom Compositor de rock and roll Para você conseguir Passar pela filtragem De tudo que já foi escrito De rock and roll E dentro de blues Se você tiver um domínio harmônico E você for capaz De se expressar Com melodias de blues Usando todos os recursos Do instrumento Seja Modulação Do primeiro para o quarto grau Do quarto grau Para o quinto Do quinto para o quarto Substituição de acordes Todas essas coisas Se você conseguir ter eloquência Não é tocar no número de notas É aquela nota Que vai indicar Que aquela i5 É alterado Para voltar Para um acorde menor Esse tipo de informação Se você conseguir Colocar debaixo dele Na hora que você vai Se explicar Que você vai contar Sua história com o instrumento Você recém o respeito De todo mundo Que já toca Mais tempo Opa, esse daí Sabe o que está falando Ele entendeu a harmonia Ele entendeu que A voz Que o cara cantou Não está ali por acaso Ele entendeu que a harmonia Tem aquele voce E aquilo é legal Então, esse tipo de zelo É o que eu estou procurando Ensinar para as pessoas É o que eu quero passar Para as pessoas São todas as mutretas Que eu aprendi Ao longo da minha vida Eu estou dando Para as pessoas Porque eu estou fazendo isso Eu quero que Haja uma evolução Eu não quero ser o rei Da cocada preta Minha carreira Como artista De ir para a estrada E tudo mais Tem horas para acabar Eu não tenho vontade Nenhuma de subir Num avião Para fazer uma turnê Sabe Precisa de uma motivação Financeira muito grande Porque dói Cara Não é que dói Tocar guitarra Não é que dói Andar de avião Dói você acabar O show Com toda a adrenalina Você sentar Num quarto hotel Numa cidade estranha E não vir no sono E você tem que pegar O próximo voo Às oito horas da manhã Com certeza vai comprometer Teu show da noite seguida Eu não quero mais isso Para mim Minha busca Por ser um educador Aponta para um caminho acadêmico Escrever Compor Orientar as pessoas Se eu pudesse fazer isso De graça Se todo show Que eu tiver que fazer Nos próximos anos Eu tiver Duas horas da tarde Antes ou depois Do soundcheck Para sentar Com quem tiver interessado Entenda Eu não estou pedindo dinheiro Por isso Se eu pudesse sentar Com as pessoas Duas horas antes do show No palco Eles estão ali sentados O que vocês querem Estar O que você pensou Tal coisa Eu uso isso Está na postila Está na página tal Não sei o que lá Está tudo explicado Harmonicamente Nesse material Que eu acabei de escrever Mas é muito importante Que eu Passe isso à frente Eu recebi Muita coisa Através Dos professores Que eu tive Eu tive a chance De pagar isso Mas a música Me deu Tanto Em reconhecimento Em prazer De conhecer Esse material E o privilégio De aprender Essas pessoas Eu me sinto Na obrigação De perpetuar isso Não é mais Uma questão financeira É a importância Que isso tem Nós estamos vivendo Momentos de transição Exatamente Se a gente priorizar A educação Dividir Sabe Você adentra Uma vibração Em que tudo flui Você acha Que eu tenho pouca Satisfação De saber Que alguns alunos meus São alguns dos melhores Guitaristas Que tem no mercado E tem prazer Em falar Que eu fui professor deles Cada vez Que eu vejo O Arthur O Arthurzinho Tocando O Arthur Menezes Eu lembro Ele com 17 anos de idade Perguntando Mas por que Você está usando Esse acorde Meio de minuto Porque isso daqui É uma inversão De um acorde De acorde dominante Um dominante Com a tensão no baixo O que é isso Você já sabe Você já sabe Isso Não Será que é o acorde Do bibiquinho Agora está o acorde Peixe Eu não sei o acorde Agora toca Você percebeu Está aqui A sétima não está Aqui na posição Na pentatônica Ela que abriu para trás Está vendo isso aqui Nossa Agora se você tocar Cada um deles Chromaticamente Você está fazendo Um dois cinco Um Só com o acorde De minuto Cada Para feixe É tudo Vem dessa questão Isso precisa ser Passado para frente O Charlie Christian E o T-Bone Walker Vieram com isso Numa linguagem A bibiquinha aprendeu Mas se eu não fosse Entender a teoria Se eu não sentasse Com o Mozart Por que isso funciona Isso daqui É isso Mas que você pode ter Ele também Ele vai ser um acorde Dominante Uma sétima no baixo Aí o buraco É mais embaixo Você está entendendo Aí precisa da genialidade Do Mozart Para te chamar a atenção Você enxerga uma coisa Tudo é muito fixo Na guitarra É uma posição Então esse acorde É um arco Se você pôs o baixo Aqui em cima Ele tem a tônica Se você tocar aqui Ele tem a terça Mas se você mudar De posição Isso aqui também Pode ser a sétima no baixo Aí a tônica está aqui A terça está aqui A nona está aqui E a quinta está aqui embaixo E essa nota aqui A terça Tem a sétima no acorde Pumba Então você pode Partir de qualquer uma Das duas notas E funciona igual Esse conhecimento Quem tem? Onde está escrito? Eu escrevi Está aí É, mas escreve E passa isso Para quem vem Querendo aprender realmente Eu me lembro disso Há 10, 15 anos atrás Eu mostrei para o Arthur No mês seguinte Ele estava gravando um clipe E o turnaround Era exatamente isso Você acha que eu fiquei bravo? Eu só voltei ligar Para a mãe dele Pelo novo do telefone dele Para agradecer Porque eu falei Pronto Você registrou um negócio Que era uma ideia De uma conversa minha Com o Mozart Você fez uma música E a partir de hoje Isso existe A gente tem que fortalecer Aqueles que a gente Que chegaram depois da gente Que vieram beber da fonte Que a gente se serviu Você está entendendo? É muito importante isso Eu estou muito mais preocupado Com os filhos que a música me deu Do que com os filhos que eu tenho De carne e osso Esses estão com a vida deles Eles têm caminhos deles próprios Para escolher Que não é o da música Agora quem vem da música Eu está vivo e não poder ajudar É aquela sensação Do teu filho Não ligar você no telefone Para perguntar uma coisa Que você resolveria em dois segundos Você sabe Aquela coisa Pô pai Eu estou precisando de vir então Para poder comprar um negócio Está aqui no bolso Está aqui Leva lá É a mesma sensação Que eu tenho Quando um garoto Quer falar comigo A respeito de música E não tem acesso Me dá uma agonia Porque eu tive isso Em abuso E também É uma coisa que você ama É Você tem noção Que alguns dos maiores livros Que foram escritos Dentro do GIT Foram escritos Em 77 e 79 Que foram Na realidade Ficaram prontos Em 79 Para 80 Eu cheguei no GIT Em junho de 80 E eu estudei esses livros Com os autores Direto da boca do cavalo Esses pernas não estão ativos Na boa parte já morreu E agora? Querido É ou não é minha obrigação Passar essa informação adiante? Claro É verdade Principalmente porque você ama O que você faz E tem a bagagem toda Dentro de você Olha Eu me sinto Dos 40 anos É Eu sou formado Há 40 anos Você falou uma coisa Agora Exatamente Que eu estava pensando nisso Você falou Que você se sente Num sacerdócio Exatamente Eu estava pensando nisso É como se fosse Algo religioso Passar esse ensinamento Mesmo Eu tenho Uma relação Com a criação Que eu não gosto De chamar Deus Porque quando você fala De Deus Tem os agnósticos Tem isso Então eu falo Com a criação Porque criação A gente não pode A gente não pode ir contra A gente vive num universo Que foi criado por alguém Então chama ela de criação Tá tudo bem Eu tenho uma relação Com a criação Muito sadia Eu tenho uma devoção E uma gratidão A essa oportunidade Que eu tive na vida De ter cercado De tanta gente talentosa E de tanta gente amorosa É minha obrigação Passar isso adiante Se esse é meu exemplo Que eu passe ele adiante Isso é início E na mesma proporção Que eu tive Esse favorecimento De família De amor De professores E tudo mais Eu recebo da música A quantidade de vezes Que eu acordo de manhã Com uma ideia Eu falo assim Não, isso daqui É muito de jirico Aí eu toco Penso Anoto Escrevo Eu espero Oito horas da manhã Sete horas da manhã Eu escrevo Eu falo O que você acha Daquele passeio Isso é bom Você já pensou Isso sobre essa possibilidade Porque ele já resolveu Isso faz dez anos Mas você vai tocar Isso com blusa Você foi Manda pra mim Que eu quero ouvir Cara Uma das mais Brilhantes mentes Do mundo Musical Tá à tua disposição 24 horas por dia 24 horas por dia Sabe Eu posso perguntar Qual que é absurdo Eu tenho ele Eu tenho o Hamilton Godoy Eu tenho o Heraldo Dumont Há três anos atrás Eu tava tentando Isso aí Só pra esclarecer Isso o Boer Que vai gostar Eu tava pensando Numa forma Que não fosse Prova De utilizar Fragmentos Diminutos Sobre um blues E aí eu perguntei Pro Hamilton Godoy Mandei um Whatsapp Pra uma amiga nossa Em comum Eu falei assim O que ele pensa disso Ele olhou Ele falou assim Nunca pensei nisso Mas ele escreveu E mandava pra mim Legal O André Tem uma Pergunta pra você Aqui do Ricardo Lucon André Você acredita Que as plataformas De streaming Podem contribuir Com a divulgação Dos novos artistas De blues Ou elas Poderão enterrar De vez A ideia De produzir Um trabalho E lançá-lo No formato físico Então Eu uso streaming Pra divulgar Meu trabalho Quantas pessoas Aqui em gente Eu não tenho A menor ideia Eu posso Te dizer Números Reais Vocês estão Preparados Pode falar Pode falar É de São Bogrosso Eu tenho uma relação Com a gravadora Eldorado Desde 1988 Eu saí pra fazer um disco O Catarse foi feito Pela Movieplay Eu recebi o advance Do disco E depois não recebi Mais nenhum centavo Até hoje Não recebo nada Desse disco Então Que é o disco lançado Pro live No streaming É a mesma sensação Você não vai ver A cor do dinheiro Então Quando a gente Conseguiu colocar Todos os discos Na plataforma De Eldorado A gente foi atrás Recolher tudo Que existia De música Minha na internet Num período De 20 anos Eu recebi um cheque Em 2019 De 240 reais Paralelamente Eu sou da Abramos Tá As minhas músicas São editadas Pela Warner Chappell E eu sou da Abramos Minha carteirinha Da Abramos 604 Então eu estou basicamente Desde o primeiro ano Da Abramos E é normal Como eu não sou Uma pessoa Que divulga o meu disco Meu disco Não está em revista Não está em novela Eu recebo esse valor Ou um pouco mais Às vezes o dobro Por trimestre Da Abramos Pelos direitos Conectos Tradicionais Então se estou com Em Mococa Eu ganhei 30 centavos Ele vai para Abramos Eu recebo O que ninguém entende Que o streaming Ele está tocando O suprassumo Do material musical Produzido Nos últimos 200 anos Ok O que existe Taio Do erudito Popular Todas as formas Você acha Sinceramente Que as plataformas De streaming Têm acesso a isso Porque elas são As rainhas Da cocada preta Não Eles têm ações E as ações Foram compradas Pelas gravadoras Quem põe No streaming São as gravadoras As grandes gravadoras São donas Do que toca No streaming A diferença É que elas ganham A fortuna Que o streaming Projeta Mas elas não precisam Em função Da reputação Do streaming Que o artista Não vê a cor do dinheiro E das leis Que foram criadas Por isso O artista Não vê o dinheiro Mas a gravadora Recebe Você paga A gravadora Recebe O portal Recebe E o artista Recebe O que eu te disse Uma merda Mas eles continuam Sacaneando os artistas Continua tudo igual Mas eu acredito Num mundo melhor Em que O grande legado Que eu deixo Para os meus filhos Por isso que ele é Tão bem protegido Pela editora Pela Abramos É que Não é mal Que dure Para sempre Eu acredito Na evolução Da humanidade Eu acho Que a gente Está vivendo Um projeto Um momento Descuro Um projeto De limpeza Não existe Bem contra mal Existe mal Contra mal E a observação Dos neutros Observando Como é que Isso vai se extinguir Eles vão se extinguir A gente não E tudo Que foi criado Tudo que foi projetado De forma positiva Como música Como arte Vai ser preservado De uma forma Em que ele vai ter O devido valor Se não for valor financeiro Ele vai ter O valor do reconhecimento E de que isso Possa ser uma informação Pertinente Para quem chega E aproveite Se eu não puder Receber em dinheiro Como eu disse Não é uma questão Mas se eu souber Que a minha obra Serviu de patamar Para que outros Criam obras melhores E perdurem Com músicas mais interessantes Uma nova música Que tenha esse fundamento Harmônico do blues Que é uma música Extremamente complicada Porque de cara São três acordes com sétima Três acordes com sétima Significa que são Três tonalidades Cada vez que você muda De um acorde Você muda de tom E para você ter Vocabulário Para improvisar Com esse tipo de fluência Não cai do céu A peita tônica Não vai te dar isso Você precisa de melodias E para ouvir melodias Você não vai ouvir Suas melodias do blues Porque elas são muito simples Você precisa usar Melodias que tenham Essa riqueza De contexto E tudo mais Grandes canções Pode ser Pode ser um estándar Quando pode ser Uma música nova Do James Taylor Não faz diferença nenhuma Desde que tenha Conteúdo melódico Sobre esse tipo de função Você aprender Uma sentença nova Quando você tem Esse embasamento O futuro é promissor Nós temos a possibilidade De educar Um planeta inteiro Com a mesma facilidade Que nós teríamos De alimentar Um planeta inteiro Acontece porque Quem está mandando Não quer Porque Ter gente com fome Ter gente ignorante É um ótimo lugar Negócio para você manter Para a manutenção do poder Mas Tem hora para acabar É Tem que ter fé Né E seguir Seguir a caminhada Fazendo aquilo Que a gente tem De melhor Exatamente Eu não vou ver isso Nem tenho intenção De ver Não faço a menor questão Eu não estou vivendo Para Olha Eu já fui uma pessoa Extremamente Egocêntrica Porque dentro Do momento Em que eu surgisse Você não fosse Você não sobrevivia Você tinha que bater Sabe Na mesa Para que Ninguém não passasse Por cima Mas hoje Ao me distanciar Do show business Porque ele faliu Ele incluiu Uma nova forma De se vender Shows Música Tudo mais Até que surgir E Não dá para ser corrupto De novo Porque ele incluiu Por causa da corrupção Tem que haver Uma nova maneira De administrar Tudo isso Eu Não consigo Enxergar Uma outra forma De eu De eu Contribuir Que não seja Como orientador Como Facilitador Mas Eu não tenho mais Nada para dizer Como 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 é que eu posso dizer Como compositor Eu vou falar o que Sobre os tempos Vou criticar o que Em 1962 Em 1964 O Abril Ela criticou Tudo que existia De podre no mundo E não resolveu Absolutamente nada E o que ele cantar Dele daquela época É pertinente Hoje Eu vou falar o que As letras dele São atuais Eu vou falar Eu não tenho nada Para falar a respeito De Eu vou falar Que eu sou confortável Não Isso não tem mais graça Sabe Meu pau é maior Que a pranga Não tem mais graça Eu não sou mais Essa pessoa Eu não preciso Me provar Para mais nada Sabe Entre três É Entre três casamentos E um monte de advogado Eu já cheguei É a conclusão Que quanto mais calado Eu for Mais feliz Eu sou Sabe Muito bem Aqui ó O Manézinho Está tomando Scott Escocês Na caneca Na caneca Do carimpano Bolacha Acabou com você Mané Mané Só me responde É doze anos Dezoito anos Ou é single malt Você está no berço Está no berço Não é Não é Scott Infelizmente Não Então Se é Scott Não é escocês Se é Scott Ou não Eu não sei Mas É que nem vinho tinto Que português vende Se é Scott Eu não sei Mas a caneca é boa A caneca é boa Garimpando bolachas Essa caneca Tem história A cultura do whisky Aqui é um negócio Tão sério E aqui do lado de casa Assim Eu vou a pé Tem destilaria Que tem uma água Da região Que tem o malte E é tudo Eu preciso contar uma coisa A respeito Para os fãs de Birita Vai Vamos lá Vocês assistiram A maioria sabe O que é o Game of Thrones Sim O Game of Thrones Tem uma coisa Com a Escócia É muito interessante A muralha A muralha de Adriano Ela passou no meio da Escócia Eu moro depois da muralha esquerda Tá Sim Eu sou um dos selvagens Que moram em Coisa Não Eu sou um selvagem Eu moro em Você está do lado Dos selvagens Eu moro com os selvagens Sou um deles agora Que bom Quando os romanos Chearam pra cá Eles conseguiram invadir Toda A Britânia Mas eles não conseguiram Passar A partir Da Que é considerado Então Por eles De Caletônia Porque os pictos Que moravam aqui Pra quem lia Conan Só que eles baixiam Um bom de briga Pra caramba São os escoceses A origem dos escoceses É picta E Eles eram Bom de briga Eles invadiam As tendas romanas Que estavam E eles Quebravam tudo Batiam Matavam os romanos E eles roubavam As garrafas Os barris de vinho Então existem Whiskies aqui Feitos com barris De vinhos De quatrocentos Quinhentos Novecentos Anos Que eram Vinhos do Porto Uma garrafa Dessa Ela fica Envelhecida Por Tem uma história Em particular Dessa Dessa distilaria Que eu acho Sensacional Ela foi fundada Por dois gênios E eles tinham Dois barris Dessa época Muito velhos Um casco Mais rosado O outro Um deve ter sido Vinho normal E o outro Era vinho do Porto Antes existia Cidade do Porto Era Aquela região Da Lusitânia Que eles Tinha aquele vinho Mais adustinado Então Quando eles fizeram O que eles abriram Foi no nascimento Dos netos deles E um deles Que também eram gêmeos E eles Engarrafaram Aqueles dois barris E puseram De novo Uma nova Um novo Whisky lá dentro E eles abriram Quando saíram Os netos Dos netos Que tinham acabado De nascer E eram gêmeos Então É da genética Eles abriram Um aos três Anos atrás Eu acho Que a garrafa Tava Cinco mil Libras E eles são O mesmo produto Colocado em dois Mas como Um é de um tipo De carvalho E o outro De outro Um era de vinho Tinto E o outro Era de vinho Do Porto A maturação Deles Dá um paladar Diferente Para o conhecer Completamente O outro Eu não bebo Mas eu vou em várias Degustações Porque ao longo De uma degustação Você não toma Uma dose inteira Outro truque Quando vocês tiverem Um single malt Pega um conta gotas Com qualquer água Mineral de qualidade E pinga Três, quatro gotas Dentro dele Dá um bolinho Antes Para você sentir Ele fechado A robustez Que ele tem Aí você pinga Quatro, cinco gotas O uísque abre Vem todo o aroma Do casco E você percebe De onde ele vem Do que ele é Que tipo de mal Que ele é Que região da Escócia É Agora imagina Se eu for em cada destilaria Eu conheço umas quatro Eu também conheço uma Eu não lembro agora o nome Eu fui na Ilha de Sky Ela é famosa Quando eu vou para o Brasil Eu levo dois, três maltes diferentes Para amigos meus E eu faço esse ritual Normalmente é na loja É na fábrica do Zagarin Que eu levo O pessoal Que se junta lá Para tomar Eu só abro E ensino como é que faz Aí os caras falam Será que ele já tem Essa parada Isso aqui É uma cultura É Legal, né Bacana isso André Eu falo para vocês Que eu vim Da Irlanda Que o uísque Da Irlanda é legal Os caras vão olhar Para a sua cara Falando Hum, tá bom Você é o tipo de cara Que confunde um cara Com uma mulher na cama Tá tudo bem Então tem problema André Já passamos aí De uma hora e meia A gente Queremos que você Durma Feliz E Tranquilo Uma noite Feliz E tranquila Então a gente A gente agradece Muito A tua presença Eu agradeço Aqui na minha pessoa Vou deixar com eles Também Mais uma amizade Que a gente faz Constrói E você fica aqui Eu que agradeço O seu convite Quem sabe Um dia Você Não vai Não vai estar aqui Com a gente A chance de eu ir para o Brasil Diminui a cara É pequena, né É pequena Até eu voltar A morar ao Brasil Não é difícil Mas de visitar o Brasil Eu gosto muito De gravar No Moche E eu gosto muito De gravar Com os meus músicos Então todo planejamento Que é feito Coitado da produtora Da Lu Lima É assim De dia eu chego Quantas horas Eu tenho de distância Se você chegar Cinco horas da tarde Você tem as nove Até as nove Do dia seguinte Tá bom pra mim Pronto O que é que tem que fazer No dia seguinte Tem que passar Pra mim Pegar as ritadas O senhor até lá E tal Você tem esse dia Livre A tarde livre No segundo dia Você tá no estúdio Tá legal Tem que viajar Porque tem esse show E esse show pra fazer E depois Aí você volta Eu juro pra vocês Só pra vocês terem uma noção Da viagem que eu fiz Em outubro Eu peguei o avião Em Londres O show era no sábado Em Recife Peguei o avião Em Londres Em Glasgow De manhã Fui pra Londres Embarquei sete horas da noite Cheguei de manhã cedo No Brasil Fui pegar meu equipamento No Zaganin Fui pra casa Do meu irmão Depois disso Descansei A quarta-feira Descansei A quinta-feira Na sexta-feira De manhã Eu embarquei pra Recife E o dia livre Fiquei no hotel No ar-condicionado Não saí Não falei com ninguém Nem com a banca Almocei com eles Fiquei no quarto Quieto Sábado Passagem de som A uma hora Não Sexta A tarde Teve passagem de som Voltei pro quarto Sábado Ele puxou Às três horas da tarde Voltei pro quarto Dei uma passada Assim Recebi velho Pra ver Eu É o Fábio O 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 11 Eu Venho As três Horas da tarde Cheguei Em Glasgow Na terça-feira De manhã É Dá louco Mas pô Não tem molesto Não tem molesto Não tem molesto A última vez Que eu fiquei no Brasil 20 dias Eu fiquei 12 No estúdio E 4 Tocando É Mas vem Quanto menos Se aparece Mais aqueles Vão solicitar Não Não Tem algum organismo Pra ficar dentro do estúdio Porque é onde eu sou produtivo É onde eu estou De fato em contato Com as pessoas Que Me fazem muita falta Sabe É o que eu disse O trio daqui Era muito legal Pro padrão daqui Mas Seu Vai gravar com o Albino Fábio Zagadinho Sabe Você vai Os arranjos são do Pichu Borrelli Ou você vai fazer uma gravação Com o Bozo Barretti Ou Você vai Gravar uma pesca Do João Canone Para É o time A São os meus amigos De infância Que se transformaram Em um dos maiores músicos Do mundo Do Brasil Isso eu pago pra ir Agora Não dá pra chegar e falar assim Agora eu vou tirar 10 dias De férias Pra ficar na praia Não Não tenho 10 dias De férias Cara Eu tenho 63 anos de idade E eu sou o primeiro Cristóvão A A Cida vai saber Ela vai lembrar disso Eu sou o único Homem Da minha família Com meu sobrenome Da minha geração Eu sou o caçula Vivo Nenhum Cristóvão chegou Eu tô com 63 Eu tô na bola extra Uma hora o pimbal cai A gente tem que enxergar A nossa mortalidade Como um processo natural Eu não tenho o menor medo De morrer Eu já tenho um legado Uma gana É que tem coisas Que estão quase prontas Que eu gostaria De deixar pronta Para as pessoas Não tô doente Eu não tenho previsão De me jogar Em lugar nenhum Não, mas Vamos enxergar 63 Minha família Que todos Meu pai morreu com 58 Meus primos 42, 46 e 50 Todos que tem o mesmo Você tá brincando? Eu tô de bola extra aqui Eu tenho que ter a consciência Que todo o tempo Que eu tiver Eu tenho que fazer Com a coisa Que eu mais amo fazer Tem duas coisas Que eu não tenho Não tenho Não tenho substituto Na minha vida É a minha música E os meus dois filhos Então É só isso Que me interessa agora É só isso Que me interessa agora Tá certo Estão vendo que eu não tô falando Nem de mulher Tô Tô pianinho Total E assim Quanto mais pianinho Eu tô melhor Fica a minha maneira Do meu piano Fica melhor Minha guitarra Sabe Se eu tivesse entendido Isso antes Provavelmente Eu já tava Na terceira sinfonia Mas não Fiquei em três casamentos E nenhuma sinfonia Não pode ser assim Tá bom Gente Vamos Vamos Me encerrando então Já é Uma e trinta e três Da manhã Aí na Trinta e três Tá bom Gostei Na Glasgow Acho que é por aí Mesmo Glasgow Eu tô quatro horas Na frente Até o fim do mês Então já é mais É uma e quarenta Aí Até as Até as Trinta e um Trinta e um de outubro Eu estou quatro horas Na frente Aí entra o horário De inverno Eu passo a ser só três Aí já é Um e quarenta e dois Estou olhando aqui Quarenta e dois André Eu quero te agradecer muito Sua disponibilidade Prazer Um prazer E eu espero que você tenha Também se divertido Como eu falei Ah, foi gostoso É bom você Você dividir os seus planos Explicar pras pessoas Que Pra onde você tá indo É legal Eu vou me despedindo E te desejando Felicidades aí Nessa Escócia Fria e chuvosa Mas que você adora É isso aí Uma das pessoas mais geniais Do mundo aqui em Glasgow Cara De longe De longe Agradeço de todo o coração O convite Beijo a todos João Um prazer Um abraço Moçada Todos vocês Fiquem com Deus Até mais Sucesso aí Nos seus planos Obrigado Até mais Tchau, tchau Olha Pra gente terminar Eu vou colocar aqui Um presentinho Pra vocês Aqui no fim É um blues Do André E o Nuno Mindeles Tocando, tá E agradecendo A presença de todos Que ficaram com a gente É do aniversário do Bibi? É É Foram uns 90 anos De aniversário Eu toquei pra ele Essa música Muito legal Muito legal E eu queria agradecer Todos vocês Que ficaram aqui Com a gente Também O tempo todo Firmes aqui No papo Foi muito bom A presença de todos Um abraço a todos Fiquem com Deus Fiquem com Deus Até mais E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos